Imprimindo sua vitória. Ok, estamos de volta aqui ao vivo no Rio de Verdade. Hoje, começando com o prefeito de São Lucena, candidato à reeleição aqui em João Pessoa. Falar em candidato, em candidatura, em eleições, vou dar um recado aí para você que está candidato nessas eleições. Seja o candidato disparado aqui das eleições de 2024. Se você ainda estiver procurando ali, como é que eu vou fazer meu material gráfico, meu material de propaganda, a campanha do povo está na rua, como é que eu vou imprimir minha vitória? Olha, tem uma solução para você, DEC Gráfica. Não sei se o prefeito de São Lucena já está aí com a campanha já na rua e impressa, mas a DEC Gráfica é a sua parceira para uma campanha de sucesso. Os pacotes lá, a partir de R$ 599, é isso mesmo, R$ 599, você consegue imprimir. E olha só, anota aí o que você consegue imprimir com menos de R$ 600. 5 mil santinhos, mil bótons, 100 adesivos de carros e 5 perfurados. Tudo isso aí na DEC Gráfica. Ainda tem, olha, para a militância aí, tem a tatuagem eleitoral, né? Tem essa novidade aí, para quem quer colocar ali, gravar na própria pele ali o registro aí do seu candidato aí. Faça já o seu pedido, anota aí, olha, o WhatsApp é o 98805-5242, 8805-5242, ou o telefone 3255-0717, DEC Gráfica, imprimindo aí a sua vitória. Bom, Cícero Lucena, deixa eu falar de dois temas aqui que estão recorrentes no debate aqui em João Pessoa. Ciclovia e o hospital lá, veterinário. Ciclovia, o senhor é contra, por favor? O senhor está, os seus oponentes estão dizendo que o senhor está querendo derrubar com a ciclovia de João Pessoa. Você tem projeto para, de fato, reduzir, acabar com a ciclovia? Ou projeto para ampliar a ciclovia aqui em João Pessoa? Eu fico impressionado como é que a pessoa tem coragem de mentir como os candidatos estão mentindo. Confesso que eu já participei de muita eleição, mas nunca vi tanto descaramento. Aonde é que eu estou acabando com ciclovia? Eu estou consertando as ciclovias mal feitas. Porque, por exemplo, você tem na Edson Ramalho, você não tem uma ciclovia, você tem uma linha d'água pintada. Você tinha uma ciclovia que, se o ciclista fosse na ciclovia da Rui Carneiro, por exemplo, o carro batia no guidom dela, de tão estreito que era. Seu malabarista. Nós estamos reestruturando isso, estamos abrindo três pistas, por exemplo, na Rui Carneiro. Vamos reduzir a calçada, estamos esperando a Energiza mudar os postes para que a gente possa fazer esse processo. E isso são etapas a ser construído. Na Orla, estamos construindo as ciclovias quebradas em menos de três anos. Elas não resistiram pela qualidade do serviço mal feito. Agora, quem faz, por exemplo, seis quilômetros só no Parque das Três Ruas de ciclovia? Quem está fazendo a ciclovia da Hilton Souto Maior, do Parque do Valentina Figueiredo, que está fazendo, consertando todas essas ciclovias, a ciclovia que vai ter no Parque da Cidade? Poxa, isso é para tentar enganar o eleitor, é brincar da responsabilidade. A pessoa que mente para o eleitor não tem capacidade de ser prefeito a cidade de uma pessoa. Nós estamos fazendo o plano diretor de ciclovias da nossa cidade. Vamos requalificar a Tancredo Neves, vamos avançar na mobilidade que estamos fazendo. Veja como eles se pegam a coisas que nem sabem o que está acontecendo na Prefeitura. Já aconteceu dizer que vai botar câmara? Já botamos. Que vai botar prontuário eleitor, já fizemos. Que tablet, os nossos agentes de saúde já têm. Tablet, os nossos alunos da rede, são 56 mil tablets. Então, nós estamos muito na frente. Basta você comparar o plano de governo dos quatro candidatos principais, que você vai ver a diferença. Além do que eu, no meu plano de governo, eu mostro parte do que já fiz. Agora, candidato, o hospital veterinário aqui em João Pessoa, implantado, inaugurado, qual é o real funcionamento desse hospital? No final das contas, a oposição e os seus adversários também apontam que ele foi ali um remedo de início de um hospital, mas não funciona 24 horas, não tem atendimento de cirurgia, não tem isso, não tem aquilo. Foi ali uma enganação naquele sentido. Qual é o projeto? Quem vai responder são os usuários. Nós já temos 25 mil atendimentos na clínica PET. E os usuários do hospital que está funcionando e que está operando, quem vai responder vão ser, já, já. Isso a gente vai tomar depoimento de pessoas beneficiadas. A gente agenda, 60%, nós agendamos no palma da mão. 40% são para coisas emergenciais. Então, isso é o cara querer insistir quando tem uma força da verdade em cima da mentira dele. Se ele está repetindo isso, é impressionante. Eu tenho história com isso. Quem fez o primeiro equipamento de tratamento de PET em João Pessoa, fui eu, na minha primeira gestão, quando criei a zoonose, lá nos bancários. Agora eu voltei e estou usando as novas estruturas e os novos modelos. Estou com a clínica que já atendeu, em menos de dois anos, 25 mil atendimentos. Tem o hospital agora que está atendendo e tem mais. Eu assumi no meu plano, eu vou fazer o hospital da Zona Sul, PET, em Mangabeira. Que os adversários achem ruim ou não, mas o meu papel é atender a população. Você vai fazer mais um? Vou fazer mais um em Mangabeira. Centro Histórico, a gestão municipal concedeu recentemente algumas isenções junto com o governo do estado. O senhor tem planejamento, tem como avançar ainda mais, seja na questão da geografia do benefício, seja na questão do índice do benefício? Olha, nós estamos com várias ações. Não foi só a tributária, como o ISS, reduzir o ISS, IPTU, desde que a pessoa possa fazer o governo do estado, isentou, por exemplo, o imposto de transmissão de herança. Então a gente tem um pacote junto com o governo do estado. Mas nós temos ações concretas. Finalizando a licitação da Guarda Municipal, passou um ano e pouco disso sendo discutido, com os órgãos de patrimônio histórico, a instalação da guarda lá naquele local. Vamos levar esse equipamento de segurança. Estamos, demos a ordem de serviço do passo municipal. O governo do estado está fazendo o gabinete de despacho do governo, no antigo comando da Polícia Militar. Está montando toda uma estrutura de segurança, de câmara. A prefeitura vai trocar todas as lâmpadas LED, não só do centro histórico. A licitação está em processo de andamento para trocar todas as lâmpadas, 100% de LED na cidade de João Pessoa. Agora mesmo terminamos cerca de 12 mil, 16 mil lâmpadas já foram trocadas, com 30 comunidades e bairros 100% iluminados em LED. Tivemos o credenciamento e a aprovação do governo federal da periferia viva do Porto de Capim. Vai ser totalmente estruturado, com valor de 103 milhões. Vamos construir 120 apartamentos no antigo prédio da Procefe, já aprovado o financiamento pelo governo federal. Estamos concluindo o projeto do Parque do Roge, que são 31 mil hectares no antigo lixão do Roge, para fazer todo um processo. Lá vão ter atividades culturais, ambientais, museu. Vai ter educação ambiental lá no Parque do Roge, como também as duas comunidades do Oeste. São dois projetos que já estão em obras lá na comunidade do Oeste. As Nações Unidas vai ser transformada em uma unidade habitacional. O IPASE foi cedido a uma associação também para se tornar unidades habitacionais. Ou seja, nós estamos cuidando de todo um projeto. Tive a semana passada com o presidente Lupe, ministro Lupe, para pegar um prédio ali de frente à Codata, para nós montarmos a primeira escola de audiovisual da nossa cidade, já no projeto que terá consequência na cidade do cinema, na antiga fábrica Matarazzo. Ou seja, nós estamos dentro desse projeto, instalando unidade básica de saúde, escola, creche, tudo perto ali do Porto do Capim, para atender aquele projeto de moradia e ampliar cada vez mais. Estamos fazendo a recuperação entre o Pavilhão do Chá e toda a sua aduque de Caxias. O ponto de serré está sendo requalificado. No empréstimo com a agência francesa, tem recurso também para a melhoria viária daquela área, bem como padronizações de calçada. Ou seja, a gente tem atuado no projeto como um todo. Agora, como você sabe, tudo na vida é feito com etapa. Mas além de projeto, nós estamos garantindo os recursos necessários. Sabe quantas empresas já nos procuraram, já estão usando esse benefício para se instalar no centro? 600 empresas. Candato, o tempo aqui já chegando. Ao fim, você tem ali mais ou menos 30 segundos para fazer sua mensagem final. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Agradecer o carinho da cidade de João Pessoa, por onde eu tenho andado, as expressões em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais da nossa cidade. A confiança que estão sabendo que João Pessoa está no caminho certo e que nós vamos avançar cada vez mais. Aproveitar para dizer que no dia 6 sua decisão é importante. Por isso que eu lhe peço, com todo o carinho e com todo o respeito, que você vote no 11, no próximo dia 6. Pai, bom, vamos fechando por aqui. É você, nosso abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.